Conforme dito no vídeo anterior, e se não viu, recomendo para ter o conhecimento completo que será tratado hoje, hoje falaremos sobre os embrólios jurídicos acerca da Pons Racing, mas antes, já peço para compartilhar, inscrever-se, deixar o like para nos ajudar e manter esse projeto aqui para vocês. Dito isso, simbora! Alfonso Cito Pons enfrenta uma acusação no Ministério Público por evasão fiscal que poderá acarretar uma pena de prisão de 24 anos. O dono da equipe é acusado pelo fisco espanhol de ter fugido ao erário público com 2,7 milhões de euros entre 2010 e 2014. Ao pedido de prisão, o Ministério Público adicionou uma multa de 12 milhões de euros. Pons é acusado de evasão fiscal, ocultação e declaração fraudulentas a respeito do IRC e ao imposto sobre o patrimônio, utilizando uma rede de empresas de fachada baseada em paraísos fiscais, ilhas como Demand, Virgin Jersey, Chipre, Holanda ou Malta, que foram responsáveis por esconder o dinheiro que recebeu para participar do Mundial de MotoGP e com equipe na Moto2. O Ministério Público sustenta que Cito Pons simulou viver especificamente em Mônaco, entre 2010 e 2012, no Reino Unido de 2012 a 2014. O Principado havia alugado uma casa até que, a partir de 2012, simulou a mudança para fazer sua residência em Londres. No entanto, de acordo com a versão do Ministério Público, nem em Mônaco e nem no apartamento em Londres ocorreram consumos de água ou gás durante o tempo em que Pons os tinha alugado, o que mostra que ninguém os teria habitado durante esse tempo nesses domicílios. Além disso, a acusação sustenta que a sede da equipe liderada por Pons está localizada no bairro de Castle Bisbal, em Barcelona, onde se encontram as oficinas e onde trabalham todos os funcionários que fazem parte da equipe. Por seu lado, os advogados do piloto alegam que o Ministério Público está errado ao negar que Pons tinha vivido em Mônaco ou em Londres, uma vez que o seu réu tem certidões que prova que residiu em ambas as cidades. Acrescentam ainda que as autoridades britânicas defenderam veemente a residência em Londres de Pons, no procedimento contra a Espanha, destinado a evitar dupla tributação dos contribuintes. Além disso, consideram que o nome de seu cliente está a ser usado como um exemplo para assustar os contribuintes espanhóis. A evasão fiscal, também conhecida como sonegação fiscal, é o uso de meios ilícitos para evitar o pagamento de taxas, impostos e contribuições. Nós vamos aguardar agora o desfecho desse embrólio. E, mas então, rapaziada, esse aqui é mais um vídeo aqui para o canal. Agora fechamos tudo o que tem a história da Pons Racing. Recomendo também que assistam a outro vídeo para terem a noção de como é que foi a carreira dessa equipe no campeonato mundial, de fato. E também a ver os outros vídeos do canal e, por favor, compartilhar para nos ajudar. Aqui é o Falou Crush, um forte abraço para todos vocês, espero que estão se cuidando. Uma boa semana, um forte abraço, valeu, falou, fui!